Isto, de qualquer forma, poderá inicialmente servir de almofada para a equipa, se sentir-se menos pressionada pelo facto de não haver um objetivo estipulado? Eu acho que nós temos de ser todos exigentes. Ou há sempre pressão? Eu acho que nós temos de ser todos exigentes. De fora para dentro, internamente, temos de ser muito exigentes uns com os outros. E eu, com mais ou menos barulho, com mais ou menos público no estádio, fico traumatizado quando não ganho. Isto é, para mim, é... Portanto, e ficarei em qualquer circunstância, seja com o que adversário for. Fico doente quase. Disfarço bem, mas fico doente. E, portanto...